Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que vocês estiverem assistindo aí do outro lado da telinha. Meu nome é Ellen, seja muito bem-vinda ao meu canal que se chama Ellen Por Aí. Eu sou moradora do Rio de Janeiro, Brasil, com muito orgulho e hoje eu vou mostrar para vocês um lugar incrível, que pode ser que muita gente não conhece e hoje vocês vão conhecer através de mim. Ficam ligado, se gostou comenta, compartilha, dê sugestões, estamos abertos aí para tudo. Seja muito bem-vindo e solta o vídeo. Estamos chegando no portal de Guapimirim, saindo da estrada de magia. E aí 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 E o E aí É bom, por aqui que nós passamos aquela via, nós viemos lá de Silva Jardim. Você falou que estava para ali. Fala, senhor. Eu? A espeta seria da sua casa lá. De montanha? De montanha. E você falou, aí as cachoeiras. É. A gente tem pedra, tem água. Boa. Ai, ai. É que a gente gosta, né, mãe? É. É, sim. Eu estava chitibum. Você vai ou não vai, não. Eu gosto de água. A fábrica aqui, o cara estava mostrando. É, estamos chegando perto das cachoeiras. É, mas aqui é a fábrica antiga, a fábrica de tecidos. O cara estava mostrando. É, aqui está desativado. Então, quase chegando na cachoeira. É, aqui é a cura. Eu já vi essa, essa parte. Aqui o cara, se eu queria, aqui vai entrar aqui. Ander aqui? Olha a cachoeira. Estamos chegando. Minha família ajudando a gravar. Minha mãe, meu pai. Já dá para ver um pouquinho da cachoeira. Olha que coisa mais linda. Essa água dá uma paz no coração. O que eu falei agora? Do vídeo. A montanha ali, de frente. A gente chegando ali, a gente pode seguir depois a pé. Lá para cima. E tem mais outro lugar lá dentro, que eu posso ir mostrando, sei lá, depois. Viu? Meu pai sabe o caminho, gente. Meu pai sabe o caminho. Faz tempo que eu não venho aqui, gente. Parece uma casinha. Parece uma casinha, né? Aí tu entra aqui, ó. Tem essa trilhazinha. É uma trilha, né? É só uma descidinha. Chegamos. Chegamos. Tchau. 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 Tá com medo? Pensa em um paraíso. Olha, mãe, vai de mim por aqui, olha. Olha, só daqui a época aí. Passagem, doutor. Estamos fazendo uma trilhazinha aqui na cachoeira, trilha leve. Ok. 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 Olha que espetáculo. Ok. 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 Olha que espetáculo de cachoeira. Pronto. Gente, se vale ou não vale a pena, bem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.